Olá amigos, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir mais vídeos e ser o primeiro a ser informado sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sino de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. A Fifa deixou de lado toda a sua raiva por ali e ligou para Ira e pediu-lhe que fosse até ali. Mas Ira disse a ele que ela não viria. Porque Ira não quer ir para a mansão sem o conhecimento de Orum. Orum, por outro lado, não liga para Ira de forma alguma. Ira quer fazer algo por ali, mas ela não pode ir à mansão porque tem medo de Orum. Ele só precisava fazer uma coisa por ali. É por isso que ele quer ficar com ali, então chega à mansão com o primeiro avião arranjado por Ira a Fifa. Há uma batida na porta pela manhã. Quando o Svet abre a porta, ele vê a Ira. Orum está descendo as escadas. Ao ver Ira na sua frente, ele olha para ela com raiva. Depois, ele vem até você e pergunta, o que você está fazendo aqui? Antes de Ira responder, a Fifa os ouve da escada e grita, eu liguei. Orum olha para ele. Mas a Fifa chega até eles com confiança e leva Ira para dentro. Assim que Ira entrar, ele vai para Ali. Ali está muito feliz em ver Ira. Ali de repente ganha vida e se levanta da cama e abraça Ira. A Fifa os escuta da porta. A Fifa está muito feliz. A felicidade de Ali deixou a Fifa feliz. A Fifa fica feliz em ver Ira pela primeira vez. Depois, enquanto Ira sai do quarto de Ali e vai para a cozinha, Orum está na sala. Ao ver Ira saindo, ele fica na frente dela e diz que o único motivo para entrar nesta mansão é não ser notado por ali. Ira olha para o rosto de Orum e não diz nada a ele, mas diz em seu coração, você vai esperar por ali. À noite, depois que Ira coloca Ali para dormir, ela quer sair para o jardim para tomar ar fresco. Assim que ele está saindo pela porta, ele encontra Orum. Quando Orum diz para ela não vê-lo, ela quer sair sem nem olhar para o rosto de Orum. Orum fica com raiva porque Ira não olha para ele, como se não fosse ela quem disse isso, e diz, você não pode nem olhar para o meu rosto pelas costas de Ira, certo? Der. Ira fica com raiva ao ouvir isso e se vira para olhar para Orum. Depois, ele fica na frente de Orum e começa a olhar em seus olhos. Orum fica muito surpreso com a atitude de Ira. Kenan, por outro lado, está passando por uma crise de ciúmes. Ele começou a ficar irritado com o encontro de Nusá com Tark. Ele conta isso para Nusá. Mas Nusá não aceita isso. Kenan fica muito irritado quando Tark manda flores para Nusá. Kenan diz a Nusá que você está literalmente deixando Tark bater em você. Nusá fica irritado com a atitude de Kenan e pergunta do que você está me acusando. Kenan diz a ele que o homem não pode mandar flores nem nada e pega as flores e as joga no chão. Depois, Kenan diz a Nusá que todos deveriam saber o seu lugar. Só isso. Nusá fica chocada ao ouvir isso. Ele tenta entender porque Kenan se comporta assim. Para mais vídeos, não esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, curtir e comentar o vídeo. Até mais.